E aí pescadores do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o equipamento ultralight, esse dá pra chamar de ultralight mesmo, tá? É uma vara chamada Lunker, ela é da Sumax, ela é de apenas 4 libras, galera. Eu montei ela com um mulinete da Marine Sports, o Tiga 400. E tô usando aqui, ó, as micro-iscas, micro-gigre, gig, micro-grube e vamos vir aí, ó, atrás dos robalhinhos. Conforme for saindo, eu vou mostrando pra vocês. Acredito que vai ser uma pescaria bem bacana. Também trouxe outro equipamento um pouco mais pesado, pra se houver ação de um peixe um pouquinho maior, eu boto ele em ação. Em seguida, meu parceiro aí, o seu Edinho, já tá chegando também e vamos explorar um rio atrás dos robalhinhos. Abraço, galera, e sigam no vídeo. É isso aí. Perdi ele carregando, carregando, consegui. Muito peixinho. Perdi ele carregando, 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 carreg Eles até batem na caída, mas quando chega no fundo que dá loucura, né? Aí, garoto! Nossa, o tamanho desse valente! Dublê? Olha lá! É tri, né? Tamanho desse bicho! Deu quase o tamanho da isca! Tem um limite de batida aí, ó! Tá bem aqui, de pé de baixo, né? É, né? A menolíria tá bem aqui, né? Não, mas daí é das bo... É da boca deles, né, cara? É da boquinha deles, batendo, errando. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá É uma jogada e uma batida, exatamente. Aí. Opa, pegou um bonzinho. A arrancada dele foi muito forte. Não, é bonzinho, cara. Olha ali, galera. Que rico roubalhinho no Tralite. Que rico roubalhinho no Tralite, olha aí. É lindo, cara. Lindo, 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 lindo. E o comportamento desses maiorzinhos, eles pegam, dão uma carregada e depois que dão uma paulada, né? Esse eu peguei lá do outro lado, olha. Esse aqui tá bonitinho, olha o que eu tô falando. Entrou uma sequência de uns maiorzinhos. Olha aí que toque. Essa, tá um chubinho. Uhum. E mais aquela colherzinha. Legal. A minha outra dourada tá... Ah, tipo tirar... Tipo tirar o... O jig head, né? Sim, sim. Sim. Tem um chubinho aqui que é só o chubinho. Bah, eu trouxe aquele sabe aqui que eu fiz, o vermelhinho. Será que pega mais de um junto? Ah, é hoje? Vou fazer o teste. Vamos fazer o teste. Ô, Edinho, o que tu falou. O puído, líder. Puído. Nossa. Olha aqui, cara. Puído, louco. Caraca. Aí, galera. Vamos tentar um sabeki caseiro. É acertar o tempo da fisgada do negócio. Ó, batendo. Ó, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que tri, cara. Se tiver calma, a gente pega mais, hein? Aham. Será, meu? Só que o cara pressando com o camarão oficial, que boia? Sim. Toma galhado, sinaberado, vem aquela boia batendo em cima do camarão embaixo, pegando um monte. Ó. Que boia? Quase deu dublê. Mas foi só na casa. Pode ir boiar? Não, né? Na colher, na tentativa da colher. Pó. Que viagem, cara. Que viagem, viu? Bateu. Peguei. Opa. Opa. Só faltava pegar o maior, não sabia aqui ainda. Olha aí, cara. Que viagem, cara. Tem uma também, né? O próximo que eu pegar, eu vou deixar se batendo. Pra ver se os outros não vêm no... Tipo, cardume. Curve não. Viu, parrota? Eu vi. Vou roubá-lo. Roubá-lo. Falinho bom, caralho. Mais que... Aí, ó. Peguei. Não, cara. Calmou, agora. Não, vou lá, saca. Olha, Andinho. Um, dois, três. No terceiro anzol. Que interessante, hein? Cara, isso que a vinha só na maré, Ed. Vá. Ele deu aquele pancadão. Que viagem, cara. Ô, a paulada arrancada que ele deu, né? Ô, a paulada arrancada que ele deu, né? Psss. 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 Pescando na espera. Vou ficar esperando. Eu acho que não vai vir. Cara, se de repente eu subir mais leve e ela vai andando. É, pode ser. Mas aqui, assim, nesse miolo é impressionante, ó. Aham. Ó. Bó. Na colherinha de novo. Aí, Ed. Olha aí, cara. Bicho bom. Terceira. Na terceira de novo. Pegou. Fala, Tucunaré. Que legal, cara. Pá. Olha. Acima do... Da pedida pra de tarde, né? É. Ó, entrou outro. Entrou outro. No último, lá embaixo, ó. Bonitinho, Edinho? Tão pro divino. Uhum. E eu não vou sair daqui hoje sem botar um camarão maiorzinho também pra ver se não bate um... Um peixinho maior, né? Minha última lançada, como sabe, aqui. Aí, garota. Quem é você? Vamos roubá-lo. Ah, se a moda pega, né, cara? Olha aí. Ah, é. Vários... Vários anzolzinhos, né? É. Aí, já fica de um trancador gigante depois, né? Esse cara perde. Bora armar um jumping jig. Vou com o Sonic. Da Big Wands. Jumping jig de 6 gramas. Um assist hook. Eu gosto de fazer uma laçadinha assim, ó. Assim. Pegou? Pegou, ó. Não, não, pesou. Esse não tá brigando? Então, pegou, meu. Pegou ali, ó. Um toconaré. Estranho só pesou. Boa, cara. O raro toconaré. Tá bom. Já teve a ação no primeiro arremesso. E aqui, ó. Os oildos. Hoje eu vou botar pelo lado do olhinho. Vamos ver no que vai dar. Bom, agora eu vou dar uma caçada. Porque a minha meta é pegar um no jumping jig. Paladão? Que dia que pegou, meu, hein? Vamos ver. É roubalo, é roubalo? Aham. Vamos. Bicho bravo, cara. Ó. Aí, Edim. Missão cumprida. Jumping jig. Aí. Não, tinha que entrar. 10 arremessos, 10 arremessos, 10 arremessos. 10 arremessos, 10 arremessos. 10 arremessos, 10 arremessos. E eu queria bater. Olha que trio. Será que sai mais um? Olha, cara Que coisa impressionante Oi, esse aqui vem com vontade, cara Nossa, é muito baixo Aí, peguei, ó É, eles estão naquele baixil, no calorzinho, cara Uma branca agora, peguei uma branca Uma branquinha no jumping Sim É uma judiaria, se o cara bota dois assist de hook aqui Certamente pega, né? Sim, esse aqui, também não é isso Aí, agora sim Bati minha meta também Agora eu vou voltar pro camarão O que é que temos aqui? Opa Aí, que rico o robalo, cara Que rico o robalo, cara Nossa, que batido, né? Não, vamos pro camarãozinho de novo Acho que não tava gravando Ó, batendo na caída, cara Peguei Peguei na caída, cara Nossa senhora Os bicho ativo, cara Que bicho lindo Que bicho lindo Tá louco Ó, bateu Peguei Peguei É violento de grande Credo Mas é grande É, caiu Ah, não acredito que tu deu 20 arremesso E tu só pegou 19 e roubá-lo? Tô Ah, já deu uma fila de uns 2 metros De roubá-lo, né? Que eles vão medindo, né? O quanto tu vai pegando Daí tipo É um metro e tanto É? Aham Ó, batendo aqui, ó Peguei Escapou Ó, tá vindo uma lanche Ah, não é a caminhonete ali Peguei Peguei na puxada Ó, puxando pra cima, cara Olha aqui A curvininha? Bagre Agora sim, né? Peraí, agora Eu vi que as batisas estavam Sim Como é que pode, né, cara? Vamos fazer esse GM Ultra Light O que pode, né, cara? quem é você quem é você e olha aí ó tô dizendo cara o bolinho melhor hoje foi arrastando arrastando é muito top e aí o e aí e aí e aí e aí Aí Vai guri Olha aí Mais um rico de um robalhinho Muito lindo Micro isca Varinha de 4 libras E aí ó, entrando os prateados Os robalos Que bateu na caída Olha aí Olha aí Esse aí Esse aí que praticamente Me pegou Que tri Carregou Opa, opa Agora sim Robalhinho, cara Robalhinho